Meus amigos do esporte, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Everton Guimarães. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, clica no sino, ativa as notificações, porque sempre que pintar um vídeo novo por aqui, você vê primeiro, por vezes opinião, outras vezes também acontecem da chegada de informações, como a de agora, que eu vou passar a vocês, mas antes só também destacando que depois do vídeo, se gostou, deu like, se não gostou, deu like do mesmo jeito, e vamos seguindo por aqui mais uma vez agradecendo a todos os inscritos até agora, a gente chegando há duas semanas com quase 10 mil inscritos, é realmente uma grata surpresa, porque eu imaginei que nós fôssemos fechar o primeiro mês com 5 mil inscritos, já estamos batendo com duas semanas nos 10 mil inscritos, muito obrigado a todos. Pessoal, muita gente já sabe que o América já é SAF, outros tantos não sabem, inclusive por vezes ouvindo os comentários sobre, bom, as SAFs do Brasil não fazem boas campanhas no campeonato brasileiro, uma delas é o América, mas o América por vezes não é citado, mas já é uma SAF, já se transformou numa SAF. Só que aguardava a chegada de um investidor, ou de um grupo investidor. E a notícia que recebi hoje, pode ser até que as pessoas do América neguem e tal, mas a fonte é muito confiável, é de que o América recebeu contato de um grupo austríaco, que estaria interessado na compra do clube, na SAF do América, e que pagaria o valor de 120 milhões de reais à vista, 120 milhões de reais à vista, então seria dono, esse grupo austríaco seria dono do América, independentemente, aí está um detalhe da informação, independentemente da série que o América esteja, se fica na A, se vai para B, não muda nada. Independentemente da série, esse grupo austríaco estaria interessado, inclusive no momento, a informação que me chega, é de que estudam apenas agora se 90 a 10, se 80 a 20, se 70 a 30, eu não sei quais serão os moldes aplicados no negócio, mas a informação é de que 120 milhões de reais pagos de uma só vez à vista, e que, independentemente da série, esse grupo austríaco fecharia com a América pelas próximas semanas, enfim. Se vai prosperar, a gente não sabe, mas a informação é exatamente a que acabamos de passar, vamos ficar aqui atentos para saber se o América, de fato, daqui a pouco se torna uma SAF, porém, com um grupo de investidores pagando 120 milhões de reais à vista, independentemente da série que o América esteja. É isso, informação que chega aqui no canal do Everton Guimarães, do mais, forte abraço e até a próxima, pessoal.